Bom, muito boa noite a todos, eu tenho aqui o prazer de estar com a presença da professora da FGV, Patrícia Regina Pinheiro Sampaio, e ela falará sobre, nos brindará com uma palestra sobre a cultura regulatória do setor elétrico no Brasil, nesse 13º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito. Ela é professora da Escola de Direito da FGV, Direito Rio, doutora e mestre em Direito pela USP, e bacharel em Direito pela PUC Rio de Janeiro, pesquisadora do Centro de Pesquisas em Direito e Economia, CPDE, da FGV Direito Rio, e o contato e o convite e a intermediação foi feita via o grupo de estudos em Direito da Energia, que é um grupo muito dinâmico, que inclusive aqui aproveitamos para fazer a propaganda do grupo, né, para todos os interessados, que está registrado lá no site do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório, e que tem como coordenadores executivos a Juliana, a Vilas Boas e o Miller, né, e esse, enfim, é uma contribuição importante da área de energia, que é uma área fundamental para todo o país, certamente, e de complexidade regulatória relevante. Então, eu, sem mais delongas, agradecendo novamente a presença da participação da professora Patrícia, especialmente em um dia de feriado no Rio de Janeiro, né, nós não sabíamos disso quando marcamos a palestra e ela gentilmente manteve o dia para essa apresentação. Então, agradecendo novamente a presença, eu passo a palavra à nossa palestrante. E deixando claro que, fique tranquila quanto a perguntas que chegarem, se nós podemos, à medida que forem chegando, interrompê-la durante a apresentação, preferiria-se que guardássemos as perguntas para o final. Se for melhor que nós façamos durante, eu mesmo acompanho aqui as perguntas que vierem e aviso quando chega alguém levantar a mão, algo assim, porque quando está apresentando PowerPoint não se consegue ver, né, o chat, nem as pessoas levantando a mão. Muito obrigado, por favor, professor. Professor Márcio, boa noite. Queria começar agradecendo imensamente a gentileza do convite. Fiquei muito feliz e honrada com a oportunidade de poder compartilhar algumas ideias com o grupo de estudo em regulação. Queria agradecer também a Juliana e ao Miller, que fizeram a ponte ainda no tempo pré-pandemia, são acadêmicos extremamente conhecedores do setor de energia, então também foi um convite que me alegrou muitíssimo. Muito obrigada pela oportunidade. Sobre as perguntas, fique à vontade, professor, conforme o senhor achar que é melhor para a dinâmica e conforme o núcleo estiver acostumado a trabalhar, não há nenhum problema em interrupção, em, pode ser até que fique mais dinâmico, mas também se preferirem ao final. Enfim, estou absolutamente à disposição e acho que as perguntas podem ser muito relevantes para enaltecer o debate. Eu vou aqui então já para passar para o nosso início, tomar a liberdade de partilhar alguns slides que foram preparados. Se o senhor puder me dizer apenas se está conseguindo visualizar. Sim, estamos vendo agora o formato de apresentação. Sim. Então, muito obrigada. Já matando a curiosidade, já me perguntaram que hidrelétrica é essa. Itaipub é nacional. Itaipub é nacional, que até hoje é a maior geradora do mundo. Segundo, sabe-se que há uma certa controvérsia com três gargantas, três gargantas. Primeiro, é uma hidrelétrica de muito mais recente e, segundo, ela pode ter capacidade instalada maior, mas como ela tem as questões de vazão, a maior geradora do mundo ainda é binacional, é, portanto, tem tecnologia brasileira e está aí como uma representação de que o Brasil tem tecnologia e sabe fazer grandes empreendimentos de infraestrutura. A foto é minha, foi eu que tirei. Vocês vejam que eu não dei muita sorte, não está muito sol, mas dá uma ideia da envergadura que é um projeto de hidreletricidade como Itaipub é nacional. Eu confesso que quando eu recebi o título da palestra, me causou muita preocupação o que se poderia falar sobre cultura regulatória, né? O que será que se queria dizer com cultura regulatória? O que é cultura regulatória? O que é esse conjunto de tradições, costumes? Seriam crenças partilhadas ali pelo conjunto das pessoas do setor? E aí, assim, como todo recorte é limitador, mas o que eu ia propor aqui como um mínimo denominador comum sobre o que tem de entendimentos e ideias entre a comunidade, né? Que como eu, que venho de uma escola, inclusive aqui no Rio de Janeiro, que tem um programa de mestrado e doutorado em Direito da Regulação, qual é ali o mínimo denominador comum de entendimentos, eu não diria crenças, porque eles me parecem baseados em evidências, me parecem baseados em doutrina, em construção, em testagem, em elementos econômicos, e que vão compondo esse caldo regulatório. Mas, fundamentalmente, se a gente puder aqui tomar algumas ideias comuns, falar em regulação tem muito a ver com uma busca de uma separação entre políticas de Estado e políticas de governo. Então, quando nós falamos em questões regulatórias, em por que a regulação é relevante, muito subjacente a essa doutrina tem essa discussão, ah, os contratos de concessão de infraestrutura são contratos de décadas e, portanto, eles não podem estar sujeitos a conjunturas de curto prazo. Eu pensar uma política de logística nacional que envolva os diferentes modos de transporte, são sempre políticas de longo prazo, então, qual é o prazo de maturação dos projetos ferroviários, da construção de uma rodovia e por aí sucessivamente. Então, a cultura regulatória precisa garantir resiliência a esses projetos de longo prazo. Também a cultura regulatória confia em soluções de mercado no lugar de soluções hierárquico-estatais, pelo menos como dominância. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu tenho uma economia bastante estatizada, não há muito porquê, ou não há uma preocupação muito grande entre separar o planejamento da execução da regulação. Não é que nas economias planificadas, nos mercados estatizados não haja regulação. Lógico que haverá regulação técnica, mas eu não tenho uma preocupação tão grande na diferenciação desses papéis. Quando eu tenho a passagem de um Estado muito provedor para um Estado mais gerencial, é preciso separar essas figuras. Foi muito o que aconteceu no Brasil a partir dos anos 90. E, portanto, para que eu consiga atrair agentes econômicos para investir nesses setores, eu preciso sim construir uma cultura regulatória. E o que vem a ser, então, essa cultura regulatória? Ela vem muito atrelada à necessidade de separar o poder concedente, o Estado titular dos direitos sobre determinados serviços e infraestruturas, do Estado que vai regular o contrato, porque eu sou um agente econômico privado entrando nesse ambiente novo. E eu preciso ter uma segurança de que o dono, entre aspas, por definição da atividade, que é o poder concedente, quem é o titular dos serviços de eletricidade, quem é o titular dos serviços ferroviários e por aí sucessivamente, que esse titular não vai ser capaz de mudar esses contratos ao sabor dos ventos, sem previsibilidade, sem clareza nas regras do jogo. E aí a gente começa, então, a construir instituições, ou seja, regras do jogo, e organizações, ambientes organizacionais, que vão lidar com essa necessidade de separar o dono do serviço com o regulador e o fiscalizador daqueles contratos no longo prazo. E a partir disso, nós vamos entender, muito ali apoiados nos autores da nova economia institucional, que a organização do regulador, a forma como esse regulador se estrutura, é relevante, tem um papel central para a qualidade da regulação que vai ser entregue ao final. Então, por que agências reguladoras? Por que autarquias em regime especial com diretoria colegiada, diretorias com mandatos, mandatos que não possam ser retirados desses diretores ad nutum a qualquer tempo? Por que é relevante garantir a autonomia, desenhar esses órgãos em sentido amplo da administração com uma autonomia reforçada? Porque a nova economia institucional vai nos dizer que este modelo de organização de estrutura, ao trazer estabilidade para o marco regulatório, ele reverbera uma cultura de cumprimento de contratos, de resiliência, de abertura às discussões que são inerentes à incompletude desses contratos. Nós sabemos que não se desenham contratos completos, os contratos de concessão são contratos necessariamente incompletos, mas eu confio nas regras do jogo que vão dizer como esses contratos serão executados, interpretados e até mesmo revistas e aditados se necessário ao longo desses longos tempos de vigência. Por isso, nós damos relevância à figura da agência reguladora nesse desenho institucional que já é conhecido dos senhores, por isso, nós damos muita relevância aos processos, quer dizer, a norma posta, a norma regulatória, ela é resultado de procedimentos de consulta, de procedimentos de audiência, de realização de análise de impacto regulatório, por quê? Porque a cultura regulatória nos diz que o processo importa para o resultado final da regulação e que é muito importante que os diferentes stakeholders, ou seja, os diferentes grupos de interesse, agentes econômicos, usuários do serviço, outros atores governamentais, como por exemplo, a regulação do meio ambiente, a regulação da concorrência, precisam e têm um papel ativo a desempenhar no processo de formação dessas normas para que então essas normas possam nos ajudar a desenhar mercados mais eficientes, lembrando que o que a regulação econômica vai dizer é que nós estamos aqui para fazer regulação porque existem mercados que apresentam falhas. O setor elétrico não é diferente disso, não é a indústria elétrica se pensada da geração até a ponta final do usuário tem relevantes problemas de falhas de mercado, talvez o principal deles o fato de que a tecnologia atualmente disponível faz com que transmissão e distribuição sejam monopólios naturais, ou seja, tenham custos iniciais afundados e irrecuperáveis muito altos, o que faz com que seja ineficiente eu ter duas, três, quatro empresas atuando ali no mesmo mercado relevante e portanto funciona como monopólio natural, o que não quer dizer de outro lado que eu possa deixar o monopolista fazer o que quiser, não é? Vocês me digam se já conheceram algum monopolista bonzinho, então aí sim a gente precisa da força regulatória do Estado para fazer uma disciplina desses mercados que vão ter que funcionar sob um regime de monopólio em algumas etapas dessa cadeia produtiva. Então é um pouquinho isso que eu imagino que a gente possa tomar aqui como pressuposto do que é uma agricultura regulatória e queria comentar então que a figura da agência reguladora ela é muito relevante porque ela separa o poder concedente ou permitente ou autorizante no próprio setor elétrico nós temos segmentos que trabalham com autorização alguns poucos segmentos que trabalham com permissão e outros tantos que trabalham com concessões de serviço público separa essa figura do regulador separa da concessionária e separa do consumidor usuário dando aqui uma ideia de isonomia no trato não é? E precisamos lembrar que no caso do setor elétrico brasileiro por exemplo nós temos importantes agentes regulados estatais vamos falar por hora aqui de todo o sistema eletrobras não é? que são empresas estatais que são reguladas pela ANEL que tem como poder concedente a União Federal então já aqui a gente entende muito a relevância dessa figura da agência reguladora porque entre órgãos e entidades nós temos no setor elétrico Ministério de Minas e Energia empresa estatal como a Eletrobras e a ANEL dentre vários outros atores que vão surgir aqui ao longo da nossa conversa então a agência reguladora tendo essa autonomia reforçada ela permite ela é uma instituição e traz consigo um conjunto de regras do jogo que permitem a entrega de uma qualidade regulatória melhor ao usuário que no final do dia não é é o objetivo final da regulação e o setor elétrico é muito interessante de ser estudado primeiro porque foi pioneiro então a primeira agência reguladora do país é a ANEL formalmente criada em dezembro de 1996 pela lei 9427 constituída e organizada ali ao longo de 1997 e muito interessante também não é recentemente na semana passada a ANEL concluiu um processo de revisão por pares na OCDE e está a um passo de se tornar regulador de referência mundial de ser reconhecida como uma agência reguladora que cumpre que atende a esses requisitos que são reconhecidos digamos assim pela comunidade da regulação como fazendo parte da cultura regulatória então esse é um primeiro ponto que eu queria chamar atenção quer dizer a nossa primeira agência reguladora está se tornando referência mundial ah isto aconteceu do dia para a noite certamente que não certamente que isso se deve muito a mais de duas décadas de uma agência reguladora que aderiu em muitos casos antes de ser obrigatório por lei a um conjunto de boas práticas dessa cultura regulatória então eu trouxe aqui alguns dados para mostrar para vocês e que são bastante destacados agora nessa revisão da OCDE que vão falar sobre transparência dos processos e sobre solidez da base técnica que embasa essa regulação que é feita na ANEL então se nós pegarmos por exemplo em 2015 um acordo do Tribunal de Contas da União e só me permitam aqui abrir um parênteses que em 2010 o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria operacional nas principais agências reguladoras federais e já naquele momento em 2010 a ANEL se sobressaía como uma das agências que mais estava aderente às boas práticas regulatórias esse tipo de auditoria então repetido pelo TCU em 2015 e é sobre esse resultado da auditoria do TCU de 2015 que eu queria trazer aqui alguns dados quer dizer se vocês olharem essa tabela que está aparecendo aí para os senhores só a ANEL e a ANATEL nessa primeira tabela recebem o S de SIM para todo o quadro síntese sobre elementos de transparência do processo decisório então não é de hoje por exemplo que a ANEL adota práticas como ter um calendário anual de reuniões da diretoria ter as pautas e os documentos a serem deliberados disponibilizados em meio público transmissão via internet das sessões deliberativas registro dos atos originários das decisões que são exaradas nas reuniões de diretoria publicidade dessas atas sistema de acompanhamento processual eletrônico e um prazo razoável para disponibilização dos relatórios de audiências e consultas públicas do que nós estamos falando aqui nessa tabela da cultura regulatória não é então aqui os senhores já veem que faz diferença para o resultado final quer dizer se hoje estamos a um passo de termos a agência reconhecida pela OCDE é porque já há muito tempo essas características vinham sendo zeladas aí pela agência outros dados dessa mesma auditoria do TCU mostram olha índice de vacância de diretores que é um problema histórico muito grave nas nossas agências aqueles mandatos que terminam e simplesmente não há indicação pelo poder executivo de novos diretores ou há indicação e o senado federal demora na sabatina e portanto atrasa as nomeações vejam a ANEL sofreu pouco com isso ela é atida como uma agência que teve baixa vacância de outro lado como vimos alto indicador de transparência que já tinha em elaboração processos de planejamento que ainda sem termos a lei geral que só viria em 2019 a lei geral das agências já tinha algum grau de análise de impacto regulatório e estava ali mais avançada no nível intermediário o que faltava ela mas faltava todas as principais agências federais de infraestrutura segundo o TCU lá em 2015 era uma estratégia de gestão de riscos tema no qual também já se avançou especificamente para mostrar a relevância desse tema da vacância quer dizer como é importante você não ter solução de continuidade nas diretorias das agências eu trago aqui alguns dados de uma pesquisa que foi feita pela escola de direito de São Paulo da FGV mostrando que por exemplo em tempo total de vacância e aqui a pesquisa essa pesquisa de 2016 então a gente pode considerar aí que ela estaria olhando as agências que já tinham mais ou menos quase duas décadas de vigência a ANEL embora vocês possam achar que em número absoluto 1.383 dias sem nomeação fosse muito na verdade quando você coloca esse dado em termos relativos vocês olharem a ANEL que está aí no centro da nossa tela ela teve ali menos de 5% em média ali de tempo vago por diretoria isso é muito menos não é? então quando vocês olham o pedacinho azul é muito menos do que outras agências irmãs como a ANTT a ANAC a ANTAC e a própria ANATEL quer dizer isso eu estou tentando construir com vocês indicadores de por que que a ANEL agora está ali a um passo de se tornar agência de referência mundial por que? porque a cultura regulatória importa porque prestar atenção nesses indicadores que são bastante mencionados pelos órgãos multilaterais como por exemplo a OCDE traz resultado traz resiliência aos setores agora quem está aqui nos acompanhando nessa conversa e conhece o setor elétrico pode estar pensando ah mas a Patrícia está com uma visão muito otimista não é? o setor elétrico também enfrentou as suas vicissitudes enfrentou MP 579 enfrentou o programa de redução compulsória de consumo lá no início dos anos 2001 temos problemas de tarifas em valores crescentes tem o GSF então o que eu queria trazer como hipótese e que vai nos ocupar aqui nessa segunda parte da nossa conversa é dizer um pouco para vocês que nem só de agência reguladora vive a cultura regulatória e aí eu vou tentar trazer algumas outras explicações que talvez não sejam que talvez mostrem que não é que o arranjo institucional da agência reguladora é necessário para uma boa para um bom funcionamento dos mercados mas pode não ser suficiente então o que eu vou tentar discutir agora é o que que pode impactar para além do funcionamento da agência reguladora já que não parece ser ali as principais questões do setor o que que pode impactar negativamente um ambiente de cultura regulatória o primeiro ponto que eu vou trazer para a nossa discussão é insegurança jurídica e embora nós tenhamos discussões regulatórias muito sofisticadas o setor elétrico é um setor extremamente complexo e de uma complexidade que só fez crescer ao longo das últimas décadas eu trouxe para ilustrar um tema bastante básico e que mesmo quem não é do setor elétrico mas estuda regulação vai ser capaz de acompanhar e que a meu ver é muito emblemático do que que a gente sobre o que que nós falamos quando falamos de segurança jurídica ou da falta dela então nós precisamos começar comentando que o serviço de energia elétrica ele é reconhecido na constituição como serviço público federal né então compete ali a União explorar os serviços e instalações de energia elétrica e me permitam um parênteses não estou dizendo que todas as etapas da cadeia produtiva do setor elétrico sejam serviços públicos né o que eu estou o que eu estou querendo comentar aqui é que há uma competência da União para organizar esses serviços organizar primeiramente com as normas constitucionais depois com as leis depois com as normas regulatórias da ANEL os decretos presidenciais quando couberem e é essa organização da União que no final do dia vai nos dizer o que vai ser concessão de serviço público o que vai ser autorização e por aí sucessivamente mas nos interessa aqui para o ponto que eu quero fazer que vocês vejam que a constituição é muito clara em dizer que os serviços e instalações de energia elétrica são de competência da União e que só a União pode legislar sobre energia pois bem por conta disso o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência de mais de década bastante consolidada dizendo serem inconstitucionais leis estaduais distritais ou municipais que a pretexto de regularem alegadamente temas de produção e consumo esse sim um tema de competência legislativa concorrente na constituição acabam por ofender esta esta competência exclusiva da União em matéria de setor elétrico então vejam aqui aqui essa ADI 3343 é contra uma lei do Distrito Federal uma lei de 2004 essa 3449 que queria proibir cobrança de assinatura básica em uma série de serviços entre eles serviços de luz o que o Supremo Tribunal Federal disse em várias oportunidades que leis como essa leis distritais ou estaduais como essa são inconstitucionais porque a fixação da política tarifária de qualquer serviço público é inerente ao ente político que é titular daquele serviço então se o serviço de energia elétrica é um serviço público federal então só a União pode legislar sobre temas que de alguma forma vão ter impacto sobre a tarifa do serviço de energia elétrica aqui no caso que nos interessa o serviço de luz de cobrança de luz em domicílio o Supremo disse negativo Distrito Federal você não tem competência para legislar sobre cobrança de assinatura básica nas contas de luz e disse isso sobretudo porque a União Federal tem aí competência privativa em matéria de energia elétrica citando os artigos 21 e 22 da Constituição como nós já vimos porque se estados e municípios resolvem legislar sobre o serviço de energia elétrica essas leis impondo novas obrigações aos agentes econômicos terminam por afetar o equilíbrio econômico financeiro de contratos de concessão que vieram de processos licitatórios que vieram de processos competitivos onde se teve ali uma melhor proposta comercial e essa melhor proposta comercial gerou um equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão e que tem que ser mantido ao longo da sua vigência então eu podia trazer aqui para vocês uma série de outras decisões então por exemplo a DI 2299 dizendo a mesma coisa que lei estadual quando diz respeito a concessão de serviço público federal não pode alterar as condições da relação contratual entre o poder concedente e os concessionários sem causar descompasso a tarifa e que por isso por exemplo aqui a lei do estado do Rio Grande do Sul estava sendo suspensa em medida cautelar em ADI por quê? porque o estado do Rio Grande do Sul teria então entrado em matéria de competência legislativa privativa da União da mesma forma ADI 2337 no mesmo sentido não dispõe os estados membros de competência para modificar ou alterar as condições que previstas na licitação acham-se formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado pela União então o que eu estou tentando mostrar aqui aos senhores que vinha uma jurisprudência muito clara de que é competente para legislar sobre a prestação de um determinado serviço quem a Constituição define como sendo o titular daquele serviço e que no caso da energia elétrica essa competência era é federal porém porém agora durante a pandemia nós temos um caso bastante interessante que é o caso de uma lei do estado do Paraná que impôs uma série de condicionantes e proibições de suspensão etc para o serviço de eletricidade o que que aconteceu a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica entrou com uma ADI a princípio uma ADI que seguiria essa jurisprudência que eu mostrei aos senhores mas que não foi no entanto o que aconteceu quer dizer houve ali um pedido de medida cautelar e essa medida cautelar foi indeferida pelo Supremo Tribunal Federal entendendo né então por maioria que se deveria deixar a lei estadual vigorando até enfim o julgamento do mérito dessa ação houve dois votos vencidos mas como os senhores estão vendo aí não é o Supremo Tribunal Federal por maioria indeferiu eliminar então fica aqui esse caso tudo bem que os senhores podem dizer olha é um caso excepcional nós estamos falando de pandemia é uma situação muito nova no né na experiência na experiência do próprio Supremo Tribunal Federal e na nossa experiência como sociedade mas o ponto que eu queria fazer aqui é que como também nós não sabemos se isso aqui é um julgamento isolado fora da curva ou se eventualmente isso poderia ser lido como inaugurando alguma nova tendência esse tipo de questão traz insegurança jurídica é uma ilustração de tantas outras questões de insegurança jurídica e que tem efeito muito prático quando o investidor está olhando se ele vai vir investir no Brasil ou se ele vai investir em outro país quer dizer basicamente o que o investidor pode estar pensando agora é eu tenho que olhar só o ordenamento jurídico federal em matéria de setor elétrico ou agora eu tenho que começar a cogitar que eventualmente não é a lei dos as leis dos estados e talvez até dos municípios onde eventualmente eu vá prover o serviço também poderão ter uma interferência sobre a minha atividade sobretudo quando essas leis vêm após a assinatura do contrato de concessão então trouxe aqui como uma ilustração é um caso por enquanto até onde eu sei isolado mas fica como uma ilustração dessa sensação que não é nenhuma peculiaridade do setor elétrico mas essa ideia de que a insegurança jurídica não contribui para o bom ambiente regulatório um segundo ponto que faz muito parte da cultura regulatória é o reconhecimento que se agências reguladoras importam se o desenho autônomo dessas agências importa para a qualidade do serviço que vai ser provido naquele mercado então a autonomia financeira é essencial e as nossas agências reguladoras historicamente elas não possuem autonomia financeira então aqui eu trago alguns dados né alguns dados interessantes esses dados são do centro de estudos em regulação e infraestrutura da FGV mostrando por exemplo que no caso da ANEL a ANEL arrecada com taxa de fiscalização mais do que por exemplo né ela tem ela tem alocado para ela na lei orçamentária anual com créditos e mais do que ela tem como limite autorizado o que que esse esse dado aqui está indicando que em teoria a ANEL seria uma agência superavitária ou seja ela arrecada mais em taxa historicamente pelo menos até ali 2016 do que seria necessário para ela fazer fazer uma a sua plena atividade que talvez até ela pudesse investir ainda mais em atividades que seriam relevantes para a agência mas no entanto quem conhece um pouco de finanças públicas sabe que apesar da taxa ser um tributo vinculado ela não vai diretamente para o caixa da agência reguladora ela vai compor o orçamento da da união e um tema do qual as agências sofreram bastante especialmente nesse período que está aí nesse gráfico a partir de 2006 foi com contingenciamento dos recursos até a ANEL não foi uma das que mais sofreu se os senhores estão vendo aí o gráfico houve agências que tiveram cortes muito mais significativos mas o fato de o fato de as agências estarem sujeitas a contingenciamento orçamentário é com certeza um fator que impacta negativamente a autonomia dessas entidades isso melhora com a nova lei das agências reguladoras porque a nova lei transforma as agências em unidades orçamentárias então elas não estão mais dentro das pastas setoriais mas ainda assim nós temos algumas questões que são até certo ponto talvez intransponíveis com relação a limitações orçamentárias da nossa própria configuração de estado e da forma como é composto o orçamento mas é fato que nós precisamos lutar contra o contingenciamento das agências reguladoras se nós queremos que realmente tenhamos um ambiente saudável de cultura regulatória porque o contingenciamento tem um efeito adverso importante sobre a autonomia dessas entidades e mesmo quando ele não é praticado a própria potencialidade de existência desse contingenciamento já na teoria pode alterar os incentivos entre os agentes que integram essa complexa cadeia de de regulação terceira questão que pode atrapalhar a cultura regulatória e essa sim o o setor elétrico é muito emblemático mudanças sucessivas de modelos inflexões muito recorrentes sobre um funcionamento que deveria ser de longo prazo então o que aconteceu com o setor elétrico ao longo do tempo o setor elétrico como outros setores de infraestrutura brasileiros ele navegou talvez um dos primeiros talvez tenha sido o primeiro que navegou a onda do programa nacional de desestatização teve muitas muitos ativos sendo alienados e muitas concessões a iniciativa privada sendo feitas na segunda metade dos anos 90 na esteira da lei de concessões de serviço público do ministério de administração e reforma do estado que fez justamente essa passagem estruturou essa passagem do Brasil de um país extremamente interventor diretamente na economia com muitas empresas estatais para um país com uma relação estado mercado mais equilibrado esse modelo dos anos 90 no Brasil pretendeu separar a geração da transmissão e da distribuição criou-se a anel criou-se o operador nacional do sistema em um mercado atacadista de energia e a ideia era que nós teríamos uma regulação tradicional de monopólio natural na transmissão e na distribuição e caminharíamos para um mercado com liberalização progressiva de compra e venda de energia esse modelo começa a ser estruturado pela lei 9.074 de 95 depois ela vem sendo vai ser complementado em 1998 com a lei 9.648 há outras leis mas eu estou trazendo aqui para os senhores os marcos temporais para dizer o seguinte olha a primeira lei ali dos anos 90 importante para o setor que começa a fazer essa grande reorganização é de 95 eu mostrei aos senhores que em dezembro de 96 nós vamos criar a agência já com um processo de desestatização em andamento isso também é uma complexidade muito grande quer dizer quando você vai organizar propriamente o funcionamento da agência já tem contratos sendo licitados e celebrados a coisa vai meio ali meio que no paralel paralelamente eu vou criar instituições muito relevantes para o sistema como é o operador nacional do sistema e o então mercado atacadista de energia em 98 e aí eu estou começando a organizar institucionalmente de fato o setor quando o país se vê diante de um uma situação hidrológica adversa bastante adversa ali no início dos anos 2000 somado a um país que não tinha conseguido fazer os investimentos necessários nas duas últimas décadas os anos 80 foram anos de crise muito grave e uma incapacidade das empresas estatais que lembrem-se que eram as grandes executoras dos serviços de eletricidade no país então falta de investimento com situação hidrológica adversa nos levaram a um programa de redução compulsória de consumo que ficou popularmente conhecido como o racionamento embora propriamente a gente não tenha racionado energia se os senhores pensarem em falta de energia quer dizer houve um programa que obrigou a uma redução compulsória de 20% na média ali do consumo mas com isso nós conseguimos atravessar um momento adverso fazendo uma gestão de demanda de energia que propiciou que o país não vivenciasse apagões mas não sei se talvez muitos dos senhores não tenham chegado a viver por isso que eu gosto de trazer as revistas da época como algo ilustrativo quer dizer foi algo muito traumático para o setor no momento em que o setor começava tinha começado a fazer uma importante reestruturação institucional tinha começado essa passagem do estado prestador para um estado mais gerencial que confiava na atração dos investimentos privados como mote de retomada dos investimentos e logo ali nós temos esse trauma do programa do racionamento que vai obrigar a uma redução de meta de consumo de 20% então você passava a poder consumir apenas 80% da sua média histórica calculada de acordo com a medida provisória que foi a grande a principal norma da gestão do racionamento sob pena de pagar uma sobretarifa bastante elevada que podia chegar até 200% e no limite poder ter suspensão do serviço para quem não aderisse a meta de redução de consumo de outro lado tinha bônus para consumidor residencial que tivesse um consumo muito pequeno o que isso interessa para a nossa discussão sobre cultura regulatória houve diversas ações judiciais e liminares em todo o país quer dizer não é de hoje que o setor elétrico sofre com questões que levam a judicialização em larga escala isso foi um grande momento de testagem do marco regulatório e acabou que a própria presidência da república ingressou com uma ação declaratória de constitucionalidade para ver declarada a constitucionalidade da medida provisória como de fato ocorreu também é que é muito interessante se os senhores depois quiserem dar uma lida nessa decisão eu acho que ela é uma decisão extremamente emblemática especialmente do julgamento da medida cautelar que foi o que aconteceu ali no calor dos acontecimentos porque ela mostra como uma interação entre no caso o poder concedente que baixou a medida provisória que baixou digamos a medida de urgência e uma resposta célere do judiciário garantiu uma isonomia na gestão do programa de racionamento ou seja acabou-se com essa questão de que uns tinham liminar para não cumprir as metas outros não conseguiam eliminar ou sequer tinham ingressado em juízo então a resposta do judiciário em reconhecer que havia uma solidariedade social que a sobretarifa naqueles termos impostos pela medida provisória eram constitucionais teve um papel bastante relevante para retomar a segurança jurídica num momento de tão grave adversidade como foi o momento do programa de redução compulsória de consumo de energia elétrica então o que que acontece temos um primeiro marco regulatório dos anos 90 nem esse marco regulatório consegue se solidificar temos o marco regulatório da crise que é o programa entre aspas do racionamento na sequência temos uma mudança de orientação político-partidária na chefia do executivo do país e como consequência do racionamento e dessa mudança de orientação o setor elétrico com menos de uma década de vigência do que era o novo modelo tem um novo novo modelo em 2003 que altera bastante significativamente a forma como o mercado se organiza com o objetivo então de assegurar estabilidade regulatória e garantir suprimento de energia elétrica nós passamos até então um modelo de setor elétrico que vai confiar muito na figura dos leilões para o suprimento daqueles usuários ditos cativos que somos nós o pequeno comércio enfim os não eletrointensivos como é que isso ia funcionar isso ia funcionar com a geração de energia elétrica sendo contratada ou no ambiente de contratação regulada ou no ambiente de contratação livre mas o ambiente de contratação livre somente é acessível aos agentes econômicos eletrointensivos digamos assim nós nós que somos usuários cativos da nossa distribuidora de energia e essa distribuidora de energia por sua vez vai comprar a energia da qual ela necessita por meio de leilões intermediados pelo governo leilões que vão ser ali estruturados pela ANEU e pela EPE para garantir o que? o governo entendeu e isso foi aprovado em lei isso começa como uma medida provisória que é convertida em lei o governo entendeu que se ele mediasse a relação entre quem gera energia e quem compra energia sem alternativa que são os tais consumidores cativos ele faria um gerenciamento da demanda e isso garantiria duas coisas uma que haveria geração ou seja que não haveria racionamento por falta de energia e como o sistema de leilões é um sistema que mimetiza na medida do possível o mercado isso também traria também traria modicidade tarifária e para garantir que não ia ter mesmo falta de energia em um primeiro momento a legislação autorizou que as distribuidoras contratassem até 103% da demanda que elas precisassem e ali em 2013 talvez alguns dos senhores se lembram quando a gente começa a passar por um segundo uma segunda grave crise de hidrologia e os reservatórios começam a dar sinais que vão para o volume morto etc a gente aumenta esse percentual para até 105% então a ideia é se a distribuidora pode ter até 105% do montante total de energia elétrica que ela precisa então eu não tenho risco de falta de energia elétrica no entanto no entanto então esse foi o modelo ali a gente chama de 2003 2004 porque ele começa com uma medida provisória de 2003 e passa e vira a lei 10.848 dentre várias outras a 10.848 é só a lei principal mas eu queria que os senhores tivessem essa ideia de que é uma mudança bastante significativa de modelo de modelo de organização estrutural do setor novamente passam-se 10 anos um pouco menos de 10 anos e nós temos uma terceira uma terceira modificação muito significativa no no setor que para quem é da área conhece muito a questão da medida provisória 579 que depois foi convertida na lei 12.783 que disse o seguinte olha tem aqui uma quantidade de de concessões que lá atrás tinham recebido prazos por até de até tinham recebido prazos ali de 20 anos que iam começar a vencer esses contratos de concessão em 2015 eram contratos de concessão das em grande parte das geradoras federais embora também houvesse de empresas estatais e estaduais como nós vamos ver e o governo então negocia quer dizer negocia primeiro outra vez impõe uma medida provisória que depois é convertida em lei permitindo que essas concessões fossem mais uma vez prorrogadas tivessem mais uma vez prorrogado seu prazo de vigência ao invés de eventualmente serem licitadas com que objetivo qual era o objetivo do governo que essas geradoras que tivessem as suas concessões renovadas por isso que não é uma mera prorrogação de contrato é uma renovação elas aderissem a um modelo tarifário distinto que em tese traria modicidade tarifária qual era o qual era o novo modelo eu não tenho mais uma tarifa de energia nos termos do contrato mas o governo só vai para quem quisesse aderir a este novo modelo indenizar custos de operação e manutenção acrescido de uma taxa de retorno de 10% então ao invés de eu ter os modelos tradicionais de licitação e dos empreendimentos elétricos eu passo até esse modelo de quotas para um conjunto só de agentes do setor elétrico não era para todo mundo era só para quem estava ali com a iminência dos seus contratos vencerem portanto eu queria mostrar aqui para vocês que basicamente nós estamos falando de empresas estatais obviamente não era obrigado o governo não podia obrigar as estatais que quisessem não podiam obrigar que se renovassem as concessões mas podia influenciar fortemente quem é que o governo federal podia entre aspas obrigar a renovar as concessões aquelas empresas estatais das quais ele detinha o controle como eram as empresas do grupo eletrobras então algumas as empresas do grupo eletrobras e algumas outras aderiram a essa proposta do governo mas uma série de empresas estatais estaduais bastante relevantes como semig sesp copel e a celeste que não aderiram e com isso você teve um grande problema de descasamento de geração de contratos e de preços no setor é é muito tema para para quem não é familiarizado mas o que eu só queria aqui destacar e fiz questão de não pular essa parte mais técnica para destacar o seguinte um modelo em 95 sendo completado ali até o início dos anos 2000 que não se completa porque temos um evento de racionamento que traz ali uma o modelo em 2003 2004 a lei aprovada em 2004 que também não completa uma década sem sofrer uma nova grande inflexão que foi esse movimento da medida provisória 579 temos que lembrar que essa medida provisória foi convertida em lei então isso também traz uma discussão interessante sobre legitimidade porque tudo bem que o setor foi surpreendido realmente foi surpreendido pela MP 579 ela não foi previamente discutida etc e é verdade sim que o processo de conversão de uma medida provisória não é o mesmo rito de um processo de aprovação de um processo de um projeto de lei mas é fato que recebeu a chancela do legislador foi convertida em lei e por isso vigorou qual é o ponto aqui que eu queria fazer é que isso também tem consequências para o funcionamento do setor como um todo quer dizer mudanças sucessivas de marco regulatório não auxiliam a construção de uma cultura regulatória de longo prazo outra questão sobre a posição de funções pelo menos em teoria entre os órgãos que participam da regulação então essas várias siglas que estão aparecendo para os senhores são uma representação da quantidade de órgãos e entidades que tem alguma função relevante muito relevante para o setor então por exemplo se nós pensarmos em monitoramento do setor elétrico quem monitora quem garante quem faz esse assegura que teremos aí um processo consistente resiliente de longo prazo no setor seria o conselho nacional de política energética que é um órgão de assessoria do governo federal e que trata de todos os temas de energia não só de energia elétrica não é que vê a matriz energética do país como um todo mas tem também o ministério de minas e energia como órgão que presenta o poder concedente temos a empresa de pesquisa energética que faz a pesquisa as pesquisas do setor faz o balanço nacional de energia tem uma participação extremamente relevante no planejamento quando faz o plano decenal de energia o Brasil tem sempre um planejamento pensando 10 anos à frente mas também temos um comitê de monitoramento do setor elétrico temos uma agência reguladora do setor elétrico e temos uma entidade sem fins lucrativos não estatal que é o operador nacional do sistema que é uma associação civil que faz o monitoramento e a coordenação para a gente poder ter um dos sistemas mais complexos do mundo um país que despacha centralizadamente mais de 99% da sua energia em mais de 180 mil quilômetros de linhas de transmissão então não é nada simples e o que eu estou querendo mostrar aqui é que se hoje em 2021 talvez os papéis já estejam bastante mais claros quando esse conjunto de entidades algumas criadas ali na reforma de 2003 2004 outras que já vinham mas foram repensadas tiveram algumas das suas competências revisitadas naquele momento houve dúvidas fundadas sobre quem faz o que e de vez em quando isso é sim ainda um tema relevante quer dizer quando eu não tenho clareza na atribuição das funções de cada um dos agentes daquele mercado isso tem um efeito relevante também sobre o setor e já aqui então me encaminhando para o último ponto que eu queria trazer sobre o que pode impactar a cultura regulatória e que tem uma relevância importante para o setor elétrico eu queria lembrar que nos anos 90 quando nós começamos aquele primeiro processo de passagem para estado gerencial e o setor elétrico foi pioneiro a ideia era na sequência das distribuidoras alienar as empresas do grupo eletrobrás elas foram chegaram a ser inseridas no plano nacional de desestatização mas acabaram não sendo privatizadas justamente porque nem se tinha mal se tinha começado aquele ciclo da segunda metade dos anos 90 e veio o racionamento e veio a mudança da chefia do executivo e veio com legitimidade eu não estou discutindo aqui não a questão da legitimidade porque a mudança de orientação político-partidária é o que faz parte da democracia eu só estou querendo pontuar que se nós iríamos passar para um modelo de um modelo total de estado para um modelo de mercado por razões democráticas mas por razões de escolha da sociedade brasileira nós paramos no meio do caminho e essa lei de 2004 que é a lei do segundo modelo do setor exclui formalmente as empresas do grupo eletrobras do programa nacional de desestatização e com isso nós não temos a desestatização nem da Chesp nem da Eletronorte nem da Eletro Sul nem de Furnas nem da CGT portanto isso faz com que a União Federal tenha um papel extremamente proeminente na geração de energia elétrica do país então se nós olharmos os dez principais agentes de geração além daqueles nos quais de alguma forma há uma participação minoritária os controladores controlados tradicionalmente pela União temos o segundo lugar o terceiro lugar o quarto o sexto Itaipu binacional nós temos 50% ou seja é um setor é um segmento da indústria do setor elétrico fortemente estatal a Eletrobras sozinha sem nós contarmos as estatais estaduais a Eletrobras sozinha ainda hoje são palavras dela eu tirei isso do site da Eletrobras ela detém cerca de um terço de toda a capacidade instalada de geração do país e ela tem praticamente 50% das linhas de transmissão do país esse é um dado relevante para a cultura regulatória porque não é um indiferente nós a regular você regular uma empresa privada você regular uma empresa estatal a regulação da empresa estatal faz com que a autonomia do regulador seja ainda mais relevante porque não nos esqueçamos que no caso aqui por exemplo o poder concedente é o controlador do agente regulado quem controla a Eletrobras a União quem é o poder concedente a União então o papel do regulador é de muito mais difícil execução em cenários como esses e se me permitem um parênteses são dados de mercado para se pensar profundamente quando se vai pensar qual é o modelo adequado para a desestatização da Eletrobras o modelo dos anos 90 se ia alienar as controladas separadamente agora não deixem de levar em consideração que ao se alienar a Eletrobras se isto na verdade vier a acontecer de uma forma única em um momento só está se falando de 33% da geração de energia do país e de quase 50% da transmissão quer dizer não confundam pulverização de capital ou eventualmente mexer no controle com os mercados relevantes que estão sendo geridos por aquela companhia seja ela estatal seja ela desestatizada e só para dar uma ilustração do que eu estou falando de que não é indiferente você ter uma empresa estatal ou ter uma empresa privada quando nós tivemos a quando nós tivemos a medida provisória 579 e a mesma união a mesma união que baixa através do seu poder executivo que baixa medida provisória é o poder executivo que tem o poder de controle na assembleia de acionistas da Eletrobras isso levou a uma discussão muito grande sobre conflito de interesses porque houve o entendimento de que por uma parte relevante dos estudiosos enfim e dos próprios acionistas de que talvez ali estivesse presente um conflito de interesses porque a união queria modicidade tarifária e de outro mas de outro lado a Eletrobras é uma companhia listada em bolsa que tem também acionistas minoritários e a CVM julgou a união federal culpada por abuso de poder de controle nessa decisão da Eletrobras aderir ao modelo de 2012 e portanto isso é mais uma ilustração de que não é um indiferente para a cultura regulatória você ter o poder concedente o regulador e o controlador do regulado de certa forma confundidos na mesma pessoa porque são no final do dia o mesmo ente político então a CVM condenou a união por abuso de poder de controle porém depois de uma decisão muito apertada o conselho de recursos do sistema financeiro nacional reverteu a decisão e absolveu a união em uma decisão que foi decidida com voto de qualidade porque o placar estava dando empate e aí já que então fechando aqui completando a nossa última o fechamento aqui da nossa hora eu queria lembrar que também o controle externo ao a regulação ela é muito importante mas ela também tem as suas vicissitudes é claro que nós precisamos de um sistema de checks and balances é lógico que o poder executivo e também o regulador necessita de um sistema de freios e contrapesos mas quando se tem em determinadas situações a falta de clareza ou a sobreposição de controles ou a falta de clareza sobre até onde vai a atribuição de um controlador externo versus o outro isso também tem um impacto bastante relevante na resiliência do setor e na cultura regulatória então vou deixar aqui dois exemplos um foi uma decisão judicial de primeira instância que atendendo a demandas daquela situação muito grave que o Amapá viveu de ausência de fornecimento de energia elétrica em uma decisão liminar afastou todos os diretores da ANEL e os diretores do ONS então como é que se levaria adiante tivesse essa decisão vigorado eu me pergunto como é que teria operado o sistema com toda a diretoria não é com toda a diretoria do do ONS afastada então essa decisão foi rapidamente revertida mas ela é uma ilustração importante da complexidade desse sistema de controles de agentes internos e internos em setores regulados o TCU também tem uma posição no Brasil muito abrangente não é isso é tema certamente para uma outra discussão mas é fato que ao longo das últimas décadas o TCU tem cada vez mais ampliado o seu o seu entendimento sobre qual é a amplitude do seu poder revisional sobre as práticas regulatórias sobre o que os reguladores estão fazendo e o setor elétrico também não é exceção e o que que isso aonde isso nos leva e aqui os meus dois últimos slides isso nos leva a toda essa complexidade tudo isso que eu tentei mostrar para vocês quer dizer sobre a posição de modelos regulatórios que começam e não acabam insegurança jurídica com mudanças de entendimento dificuldade em assegurar autonomia financeira do regulador a presença bastante relevante do do Estado ainda como prestador de serviços o que também está presente em vários outros setores de infraestrutura no país não é só no setor elétrico mas no setor elétrico isso é bastante proeminente as sobreposições de controle externo onde isso nos leva trago aqui dois dados esse dado que é do BID do ano passado mostrando investimento médio de infraestrutura durante uma década de 2008 a 2017 os senhores olham onde está o Brasil comparado com outros países como Bolívia Nicarágua Costa Rica Uruguai e por aí vai em termos de investimento de infraestrutura como proporção do PIB quer dizer nós estamos na metade inferior do gráfico mostrando que nós estamos investindo em infraestrutura porcentagem relativa comparada aos nossos vizinhos latino-americanos menor do que países com economias muito menores que a nossa então o que mostra que estamos ficando para trás e dado aqui o último dado o Banco Mundial desculpa gente o Fórum Econômico Mundial mostrando que no ranking de competitividade global o último que saiu que foi o de 2019 o Brasil era o 71º país no score global de competitividade mas o que eu queria chamar a atenção dos senhores que eu acho que tem muito a ver com o que nós conversamos aqui é que em instituições ou seja em clareza das regras do jogo nós somos o 99º quer dizer a leitura que um órgão como o FMI através dos seus indicadores faz é que as nossas instituições a falta de clareza das regras do jogo puxam ainda a nossa competitividade para pior o nosso score geral é melhor do que o nosso score em instituições então com isso professor Márcio acho que podemos eu encerro por aqui são considerações sobre a cultura regulatória e fico à disposição para enfim dúvidas considerações que possa haver muito obrigada pelo convite eu que agradeço imensamente professora Patrícia uma aula de que conseguiu sintetizar os principais aspectos da instituição regulatória de energia no Brasil e do contexto de regulação eu acho que não poderia ser mais completa em uma hora em uma hora essa essa exposição eu evidentemente inclusive tenho questões mas obviamente a plateia tem a prioridade eu então faço a palavra ao Antônio Lucas que levantou a mão por favor Olá Patrícia muito boa sua apresentação muito boa foto também não diga que a foto não está boa a minha pergunta vai talvez no sentido um pouco contrário e talvez seja para um pouco desafiar com relação a energia elétrica por ser um bem tão assim necessário em todas as áreas você acha que que mesmo que realmente o caminho deve ser de desestatizar na sua visão assim sem questões políticas partidárias eu não quero entrar nessa discussão mas na sua visão de fato deve ser a desestatização por que eu pergunto isso assim você citou agora no final um pouco o Amapá e assim lá não é uma empresa estatal que atua mas quem foi socorrer quando as coisas não funcionaram acabou sendo uma estatal né assim pelo que eu soube se eu estiver enganado por favor me corrija e e um outro motivo talvez assim você citou a questão do quando a União foi condenada depois foi revertida é se o Estado não estaria fazendo política pública é claro eu não sei se isso cabe dado que é uma empresa listada em Bolsa talvez o mecanismo fosse outro mas será que o governo deve abrir mão de toda todo a o domínio que ele tem hoje assim talvez seja exagerado mas será que ele não deve reter pelo menos parte para poder acudir em situações que já aconteceram como questões de de racionamento como você falou ou questões episódicas como podem ocorrer no Amapá embora eu acho que lá não tipo foi tipo caiu tudo mas na verdade tinha gerador em manutenção desde 2019 então a coisa já estava degringolando aparentemente desculpe a minha ignorância talvez o Patrick que viveu lá na época do Apagão possa comentar melhor mas enfim a minha pergunta nesse sentido se realmente deveria o Estado na sua visão é claro seguir por esse caminho de desastratização e apostar mais na regulação mesmo assim professor eu posso responder ou o senhor vai colher as perguntas como é que costuma funcionar pode ser pode ser que para facilitar nós ouçamos a próxima pergunta é do Oscar Freire por favor Boa noite eu gostaria de saber ainda complementando um pouco a questão do colega sobre infraestrutura e papel do regulador se hoje o regulador tem um papel ou uma enfim competência de exigir uma infraestrutura mínima de fornecimento de energia elétrica e tal em algum lugar porque enfim o Brasil é um país muito grande a dificuldade de fornecimento de energia elétrica é diferente dependendo do lugar que você tiver e a gente tem unidade da federação que é mais fácil mais difícil e eu tenho uma segunda pergunta que tem a ver com a questão do papel do regulador dentro de mudanças políticas você falou sobre diversas mudanças de política pública ao longo dos anos que afetaram o papel do regulador e a possibilidade de ação deles e dificuldades que o regulador enfrenta com essa insegurança jurídica e aí saber que num contexto pelo menos no Brasil onde essas mudanças de política pública são meio que um dado você sabe que a estabilidade é muito difícil como você como regulador e entre aspas ignorar isso pensar na parte da eficiência mesmo do serviço sabendo que bem essa lei aqui que a gente tem hoje talvez daqui a pouquinho seja uma coisa completamente diferente porque um governo novo entrou ou alguma coisa aconteceu era isso obrigado então eu vou aproveitar professora e fazer a minha consideração eu achei muito interessante as suas colocações sobre os diversos momentos de de como que a cultura regulatória tem diversas faces né e as faces institucionais de organização estrutural organizacionais de influência sobre do próprio mercado como ele resultou incindido entre estatais e privadas trazendo uma complexidade muito muito grande ao setor né acho que poucas pessoas conhecem isso mas em âmbito de talvez um dos poucos setores que são ainda que são que tem forte presença estatal nos Estados Unidos da América seja o de energia porque eles têm muita presença municipal de geradoras municipais controladas pelos geradoras termoelétricas né que acabam solucionando o problema municipal mas eu tenho uma uma questão que é que é que sempre me preocupou no ambiente de regulação que é o da a questão federativa eu me lembro do Lance Libman quando ele veio aqui em Brasília 20 anos atrás praticamente e ele era o o dean da Columbia University na parte da escola de direito de lá e um dos era uma palestra lá na UNBI e um dos alunos perguntou a área dele era de telecomunicações principalmente né tinha outras áreas mas essa palestra foi sobre telecomunicações qual seria o principal problema dos Estados Unidos na regulação de telecomunicações e a resposta dele foi a federação então o problema dos Estados Unidos é que era um país federado né o Brasil sempre teve uma apresentação diferenciada para a maior parte dos setores mas na energia elétrica especificamente como a senhora bem colocou um dos problemas da 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 política pública que foi pouco planejada né muito gerou problemas sérios foi esse também essa pulverização de orientações de âmbito federal da União com encaminhamentos e autonomia né dos entes federados quanto as suas empresas pelo menos algumas controladas né empresas do setor de energia então isso tem gerado outras dificuldades mas eu fico me perguntando se também no seu esquema de aspectos da cultura regulatória se encaixaria a própria estratégia regulatória da ANEEL quanto a ao ao posicionamento relativo tanto dos estados quanto das empresas privadas quanto das empresas estatais em termos de modelagem regulatória adotando uma regulação mais menos apoiada em comando e controle mais apoiada em responsividade em autorregulação regulada em meta regulação e outras formas regulatórias mais avançadas e só gostaria de ouvir a sua percepção também sobre essa questão eu acredito que são essas as perguntas e são três perguntas como em geral se faz uma palestra acho que três perguntas é o tamanho certo para as suas considerações professor está ótimo só um finalzinho professor que o senhor cortou um pouco para mim o senhor estava falando sobre modelagem regulatória isso eu acredito que pelo menos por conta da participação das estatais nós teríamos menos comando e controle e aí cortou na verdade se a modelagem regulatória da agência reguladora que tem migrado de uma modelagem de comando e controle para uma modelagem mais apoiada em participação do próprio regulado na absorção de normas de modelos regulatórios como por exemplo introdução por contratos de concessão de previsões de no estatuto social da empresa de não distribuição de lucros em virtude do não cumprimento de certos índices e então toda essa transposição da força regulatória para o ambiente do próprio regulado e da cultura do modelo de negócios do próprio regulado então se puder abordar um pouco essa questão e agradeceria perfeito obrigado professor então vamos lá primeiro a pergunta do Antônio sobre estatização versus desestatização Antônio a primeira coisa que eu queria dizer é que bom se o Brasil pudesse fazer uma discussão ampla sobre isso porque o que que me parece me parece que nós não temos no momento espaço no orçamento para confiarmos nos recursos públicos como a mola motriz de expansão dos investimentos então eu acho que isso é um dado de realidade e é um dado de realidade que não vem de hoje com todas as ressalvas assim foi o que nos levou a grande crise de falta de investimentos em infraestrutura ao longo que começa no final dos anos 70 e se espraia ao longo dos anos 80 e que vai levar a essas reformas reguladoras dos anos 90 então é o seguinte nós temos capacidade de usar o orçamento público que no fundo é a tributação sobre todos nós para ser o motor diretriz desse aumento desses investimentos me parece que não então me parece que antes de tudo tem um dado de realidade dizendo que nós precisamos atrair investimentos privados porque os setores de infraestrutura cada vez precisam de mais investimento se o Brasil voltar a crescer como esperamos que volte né a crescer crescimento como você disse muito bem energia está na base energia precisamos para toda e qualquer indústria para todo e qualquer serviço é motor de qualquer cadeia econômica então me parece que a gente precisa investir muito em ter um ambiente favorável à atração de investimentos privados e quando nós falamos em ambiente favorável e falamos em cultura regulatória nós estamos falando inclusive para que o retorno esperado pelo investidor para sobre esse investimento possa ser menor não é porque o mercado é essa questão da gente tomar como dado de realidade nós somos um país de insegurança jurídica mesmo é a lei vai mudar é o investidor tem que levar em conta que o contrato que ele assina hoje talvez seja interpretado de maneiras Y amanhã e de maneira Z depois de amanhã eu acho que nós não podemos nos conformar com isso porque a sociedade paga é a sociedade somos cada um de nós que pagamos isso no final do dia porque esse investidor ele está olhando o mundo então ou ele não vai investir aqui e aí é o pior cenário para nós que é ficar sem a infraestrutura porque é só a gente abrir o jornal e ver as empresas que estão deixando o país alegando que o ambiente de negócios não é favorável então ou a gente fica sem a infraestrutura ou a gente paga mais caro porque a gente tem que oferecer um prêmio maior por esse investimento dado que o risco que o investidor está correndo de eventualmente não ter o retorno adequado daquele investimento é maior justamente por isso quer dizer nós não podemos nos conformar nós não podemos ficar conhecidos como um país em que o marco regulatório mude o tempo todo eu não estou dizendo isso que isso é o fato aliás eu acho que há um lado de otimismo quer dizer quando nós olhamos a ANEEL a ponto de conseguir certificação quando nós olhamos a lei geral das agências reguladoras de 2019 a lei geral das agências reguladoras nos bota em um outro patamar civilizatório em termos de regulação o que você podia me perguntar é poxa mas precisava esperar até 2019 uma discussão que a sociedade brasileira começou a fazer pelo menos em 2004 se não antes né a gente já lembrado do projeto de lei 3337 que começou como um ato de intervenção praticamente na regulação e por isso ele foi muito criticado mas depois ele foi alterado nós ficamos quase 20 anos discutindo um marco legal para as nossas agências agora melhorou agora temos e aí você o que você pergunta para mim sobre ter ter esse mix né de estatais e empresas privadas se a gente se nós olharmos sem levar em conta a teoria das instituições você me diria é indiferente o regulador regula uma empresa estatal igualzinho ele regula uma empresa privada vai ter contrato de concessão vai ter tarifa vai ter indicador de qualidade mas é que nós sabemos que no mundo real não é assim no mundo real não funciona assim e aí podia te dar até um exemplo bastante ilustrativo acho que casa um pouco também com a pergunta que o professor Márcio fez que é muito relevante que é o seguinte quando você multa uma estatal por hipótese no final do dia principalmente se essa estatal for uma empresa pública capital fechado 100% do controlador antipolítico o dinheiro sai de uma rubrica e entra em outra tem isso também qual é o caráter de suazório do poder sancionador em determinados tipos de casos fora que sim você tem outras questões que fazem com que a lógica da empresa estatal não seja exatamente a lógica da empresa privada embora eu ache que com o marco geral das estatais que veio com a lei 13.303 em 2016 pelo menos do ponto de vista de lei isso tenha melhorado muito porque a lei deixa claro que função social da empresa estatal não é qualquer coisa então a empresa estatal tem que cumprir função social entendida como o que está no seu objeto social então isso já melhorou muito mas não é um indiferente não é um indiferente regulatório o regulador que está regulando primeiro regulador que está regulando agente econômico que tem posição relevante no mercado uma participação expressiva e em segundo lugar não é indiferente que ele seja ou não estatal isso dito também acho que temos que ter muito cuidado com o processo de desestateção eu poria lupa sobre a questão de você passar eventualmente para determinado esse tamanho de participações que o grupo eletrobrás tem no mercado isso é algo que merece ser olhado isso não é indiferente e não é esse o modelo dos anos 90 não é? porque no modelo dos anos 90 você ia vender as empresas separadamente então isso sim eu acho que é objeto de atenção se eu penso que as estatais devem fazer política pública como eu comentei o limite é o objeto social principalmente quando essa empresa vai a mercado captar recursos com acionistas minoritários não é? mercado é mercado então se a empresa estatal está no mercado ou mais se ela concorre em alguma medida com empresas privadas a constituição federal fala em paridade de armas não é? o artigo 173 da constituição vai dizer que empresas estatais e privadas tem que ser iguais em direitos e obrigações civis comerciais trabalhistas e tributários é um desafio botar isso em prática? é mas nós temos que lutar nessa linha nós não podemos admitir que haja em mercados competitivos que haja vantagens sendo dadas a um segmento ou outro que não sejam que não sejam paritários e outra coisa que é importante dizer é que quando você vai a mercado você separa com clareza atribuição de funções então você separa com clareza quem é a parte do contrato que é concedente quem é parte do contrato que é concessionária quando você tem um contrato de concessão mas o poder concedente é controlador do concessionário em qualquer setor eu estou falando aqui do ponto de vista de teoria das instituições isso faz uma diferença isso não é um indiferente então a clareza na atribuição de funções é algo que nos orienta no sentido de considerar que ter a execução das atividades pela iniciativa privada nesse modelo de organização de estado regulador é algo que faz mais sentido se for para deixar se for para você ter uma um conjunto grande ali de uma participação muito expressiva do estado talvez outro arranjo institucional faça possa fazer mais sentido só queria voltar para dizer eu acho que hoje isso é um não problema na medida em que a sociedade brasileira não tem muito espaço para escolher se quer investimento público ou privado porque a situação financeira dos nossos entes políticos não está nos permitindo fazer esse tipo de escolha né com relação a pergunta do então acho que eu acabei também já respondendo um pouco a pergunta do Oscar né que falou sobre exigências de estrutura mínima Oscar me parece que se eu bem compreendi a sua a sua pergunta quer dizer a faz diferença né então assim você tem que ter justamente você tem que ter uma estrutura de autonomia desse agente regulador justamente para garantir que ele vai ter autonomia seja o regulado um agente privado seja o regulado um agente estatal sobre o que que o regulador pode fazer em casos de câmbio de mudanças legislativas aí nós temos que entender um pouco o limite de cada um quer dizer a lei é hierarquicamente superior não é aos atos administrativos regulatórios o que o regulador pode fazer é muito um papel de informar de ir à sociedade explicar se aquela legislação se aquela lei superveniente está indo por um bom caminho ou está indo por um mau caminho tentar influenciar positivamente o congresso explicando tecnicamente se um determinado arranjo legal vai nos trazer mais eficiência ou menos eficiência vai nos levar a um resultado melhor ou pior mas o regulador ele está constrito pela pela legislação quer dizer muitas vezes por isso que assim eu gosto muito de discutir com os meus alunos na pós-graduação que cuidado com o que a gente vai chamar de marco regulatório marco regulatório começa na constituição passa pelas leis estruturantes do setor porque no nosso modelo de tradição romano-germânica por mais principiológica por mais de estándares e aberta que a lei seja nós costumamos ter lei e a gente tem uma coisa chamada princípio da legalidade como vinculação positiva à lei do administrador que vai dizer o seguinte ele está vinculado então se a lei vier a desenhar mal o mercado não adianta a gente botar a culpa no regulador tem limite do que o regulador pode fazer dentro da estrutura do estado brasileiro e aí respondendo ao final ao professor Márcio professor Márcio eu acho que a sua colocação é perfeita no sentido de que a técnica regulatória de comando e controle ela é essencial né isso faz parte da natureza básica do que é uma norma jurídica né norma tem que ter sanção porque através da sanção você alinha os interesses em tese eu vou cumprir a norma porque eu tenho uma sanção mas nós sabemos muito bem que entre a imposição da sanção e a obtenção do efeito prático dessa sanção o caminho é árduo o caminho é longo o caminho é extenso tem alguns relatórios do TCU muito interessantes não é ali da metade da década passada mostrando os hiatos enormes entre o percentual de multas que as agências impunham e o que elas conseguiam elas efetivamente conseguiam arrecadar mostrando que há um espaço enorme e aí professor Marcio a nossa regulação também ali em linha com o que aparece muito na literatura vai caminhando para soluções alternativas que é eu poder ter um desconto na tarifa quando o concessionário não atinge um indicador mínimo de qualidade mas eu também poder dar uma gratificação entre aspas não é dar um pouco mais de tarifa se ele desempenha acima dos indicadores ou se ele cumpre as metas do contrato de concessão antes do prazo e portanto oferta aquele serviço aquela infraestrutura para a sociedade antes do tempo esses são são instrumentos que a meu ver são muito poderosos porque eles alinham o incentivo e eles conseguem trazer efetividade ao que o regulador quer porque o regulador não quer multar o regulador quer que o contrato seja cumprido quanto melhores os incentivos que nós soubermos colocar no contrato mais esse contrato vai ser cumprido porque está entre aspas todo mundo feliz o concessionário fica feliz se ele pode ganhar um pouquinho mais de tarifa o regulador fica feliz porque os serviços estão atingindo indicadores de qualidade da mesma forma o regulador tem um instrumento efetivo que é tirar na tarifa daquele regulado que começa a descumprir o que é o requisito mínimo de qualidade então eu vejo com muito bons olhos esses esses instrumentos o instrumento de autorregulação também é um instrumento poderoso no sentido de que a literatura também vai dizer que a autorregulação ela tende a ser mais cumprida não é porque os regulados um eles tendem a a compreender mais as normas que eles mesmos fizeram e de certa forma você tem um constrangimento entre pares de descumprir a norma que veio do ambiente da autorregulação então a autorregulação se ela for bem desenhada ela tem um papel relevante mas eu acho que nós temos que ver com cautela por quê? porque a autorregulação em algumas situações extremas ela pode virar o clube dos amigos e aí assim pensando do ponto de vista também aqui teórico e concorrencial temos que tomar cuidado por exemplo para o ambiente da regulação não virar um clube ao qual eu dou bola preta aos entrantes quer dizer o entrante nunca cumpre os requisitos técnicos suficientes para entrar naquele autorregulador sem o qual ele não consegue acessar o mercado então nós temos que ver com muito cuidado e sobretudo o regulador estatal me parece que em algumas situações até como é o que está se vislumbrando aí novos marcos regulatórios que estão sendo aprovados por agora ele tem que ter algum poder de supervisão e nós temos que ter muito cuidado no momento em que esses autorreguladores forem criados e exigir normas de governança de transparência de direito de acesso por novos agentes econômicos então autorregulação é interessante temos que olhar muito bem a forma de estruturação desse autorregulador e as regras de governança e transparência desse autorregulador e não podemos jamais achar que a gente vai resolver todos os problemas da regulação com autorregulação e instrumentos de eficiência em contrato quer dizer no final do dia a última raça sempre vai ter que ter ali o monopólio do exercício da força através do comando e controle para coibir situações graves mas também acho que sancionar por sancionar sancionar situações que claramente poderiam ser resolvidas por consenso de forma conciliadora a gente tem muita legislação hoje em dia favorável ao consenso a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro depois da última reforma fala dos termos de compromisso fala de uma visão consequencialista do papel do agente administrativo e também claro do regulador então o melhor dos mundos a meu ver é o modelo regulatório que sabe dosar bem que não confia todas as suas fichas num único instrumento esses instrumentos eles se casam e cada um tem o seu lugar ali no ambiente regulatório não sei se respondi professor se ficou alguma coisa em aberto não respondeu perfeitamente professora eu fico muito agradecido pela gentileza generosidade está nos falando aqui a sexta-feira à noite mas infelizmente efetivamente nosso tempo se encerrou e para também ser correto com a convidada eu sou obrigado a encerrar a nossa palestra pesaroso porque a discussão e a sua exposição está sendo muito rica e interessante para as nossas análises por favor sinta-se sempre bem-vinda à Universidade de Brasília foi um prazer tê-la conosco hoje e novamente agradeço a audiência e enfim com isso encerramos a palestra de hoje sem antes não sem antes dar a palavra a nossa palestrante para o encerramento formal a minha palavra final é apenas de agradecimento muito obrigada pela oportunidade desejar saúde a todos que nós possamos sair dessa nossa situação tão adversa do país o mais rápido possível espero um dia poder ter a felicidade de visitá-los pessoalmente na Universidade de Brasília e até a próxima tchau 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 Obrigado.